Hum, tá Pegar munição aqui, né Ah, é claro, destruir o corpo dele Não podemos esquecer disso É muito importante destruir o corpo dele, senão É sem graça, agora a gente tem que descer aqui A gente tem que prestar atenção que vai cair uns bichos aqui Venham Venham, estou esperando por vocês Tem minha crowbar aqui, venha Ah, ele consegue pular pra mim Oh, bitch Ah, filha da puta Filha da puta, velho Tá vindo pra lá Não, cai não, cai não Merda Puta que... merda Tá Bom, não tem problema, não tem problema, a gente Vamos lá, vamos fazer as coisas direito Dessa vez Vamos tentar desviar dos bichos, né Tá Vamos ter cuidado Tá Ah não, véi Cai aí, véi Os bichos andando, tá ligado Parece que eles estão andando de skate Pum Eita O melhor é matar eles que eles estão ali Ah, filha da puta Filhas da puta Não Ah, Fê, mano Como é que eu morri? Nem caí tão longe Aquela água não era do mal, véi Eu não lembro que tinha umas águas que não eram do mal Dessa vez Dessa vez eu não vou morrer Aí, vamos matar esses bichos Ah, perdi tanta vida Ah, foda-se então, né Foda-se Se for pra perder tanta vida assim Melhor eu fazer direito, né Aí Vamos lá Não, não, não cai, não Quando eles caírem E eu perceber que eles estão virando na minha direção Ah, peraí É que eu percebi que eles Eles não conseguem pular em mim Ai, caralho Não trava não, Frappes Agora não Ui Eita porra Uh Frappes, para Para de travar Ah, não Ah, caralho Que bom que tem auto-aim, véi Eita porra Ui Foge Tem vida ali Sai da frente Pronto Aí Esquece esses bichos Vamos só correr mesmo Aí Ah, me lembro dessa parte Aí Tenho medo que os bichos Cheguem aqui, cara Eu espero que isso não aconteça Não, não vai acontecer Aí, vamos lá Pegar a crowbar Não, agora tá tudo fácil, véi Tô no médium e eu tô com tudo nessa minha configuração Opa Eu ainda não vou cair porque tem mais coisa pra cá Aí, ó Tem mais Aí, não é pra gente cair que eu me lembro Já chegamos nessa sala, tá tudo ok Acho que foi mais rápido do que da última vez Mas aqui vai ter um bicho chato Aquele lá Ele fica cuspindo esses trecos Meu, essa Ah, morreu Tá de boa Também vão ter esses bichos chatos do caralho Que eles fazem com que a gente perca a vida, né Eles, tipo, começam a sugar a gente pra cima E começam a comer nossos miolos, né Tá, vamos fazer as coisas direito aqui Pra gente chegar do outro lado a gente precisa desse estreco, né Dessas caixas Então vamos empurrar essas caixas, né Aí, pronto Mas isso é só pra chegar do outro lado, né Porque pra subir aqui É, pra subir aqui a gente também precisa dessas caixas Vou colocar uma bem perto aqui de mim Porque daí eu não me ferro, ó Essa caixa não vai cair, né Tá Merda Dá pra gente entrar nessa água, eu me lembrava disso Tá, peraí A gente vai precisar de alguma outra coisa Ah, merda Peraí Ah, dá pra gente subir pelo outro lado Opa, não quero Peraí pra lá embaixo, não Dá pra gente subir, é Por um lugarzinho ali Mas também dá pra gente subir por aqui Então tá de boa Lá, ó, filha da puta Nossa, vai te fuder, meu Ah, caralho Olha que buceta Vai logo Não, isso Deixa eu subir Pelo amor de Deus Aí, vamos abrir essa porta Tem vida aqui Eu vou guardar essa vida pra depois Caso eu precise Vou guardar essa vida Filha da puta Tem uma escada do outro lado Eu me lembro disso Tá bom Vamos lá Prosseguir Sorte que eu tenho uma arma Quero aproveitar Que a gente vai conseguir uma shot Daqui a pouco Spoiler Se tá dando spoiler É, o próprio O próprio gameplay que você tá vendo agora É um spoiler Então por que você tá se preocupando? Hein? Hein? Puxa a puta Meu Deus Tá bom Esse é o esquema de parkour Dos jogos da Valve Esse é o problema Porque Não Não Porque Esse é o problema Você pula E pra você parar Na caixa que você quer ir Você quer apertar pra trás Entende Aí Vamos lá Quase que eu perco Vida Vamos lá Espero que não tenha nenhum bichinho por aqui Vamos lá Subir aqui Legal Vamos pula Isso Boa Vamos lá Abre essa porta aqui Loading Chegamos naquele lugarzinho lá Ah, chegamos Isso Essa parte aqui É Você tem que ter cautela Pra você conseguir É Se ajudar o mais rápido Quanto melhor possível Entende Pera aí Vamos chegar aqui Isso Vamos A porta vai abrir Abre Aí A porta abriu É Não dá pra ajudar aquele cara ali Ah, esses bichos aqui Eles vão morrer por causa da eletricidade Né Aí o que a gente quer fazer aqui Pra se ajudar o melhor possível É assim Pera aí Aí Matamos esse bicho aqui A gente vai bem devagarzinho assim Pra quebrar isso aqui A gente vai vir pra cá Você vai querer Logo depois de você ter equipado O A sua crowbar Rapidamente Equipar a sua arma E matar esse bicho aqui Merda, merda Mata o bicho Aí Consegui Aqui de cima vão aparecer Alguns bichos Eu tenho que parar De falar É Ah Foda-se Tô com toda a vida Então Não tem problema Não tem problema Não tem problema Se eu não fosse você Eu ia te levar Eu ia te levar Todo mundo está indo para o serviço Tá Cala a boca Aí pronto Vem Com as minhas Com as minhas Com as minhas Com as minhas E suas Eu Prefuso Que a gente Ligou a eletricidade E a gente pode matar Esses bichinhos Eu vou matar eles Na mão mesmo Porque Tem vida ali atrás E Aqui tem munição Acabei de pegar munição Para falar a verdade Ó A gente já está Já está cheio de munição Já pegamos munição Pegamos né Pegamos E Aí a gente vai voltar lá Voltar lá e pegar vida Se bem que 98 Não faz muita diferença Será que faz? Não Não faz Já recuperei Whatever Vamos lá Aqui a gente tem quebrar Esse daqui Esse vidro E eu não me lembro Se foi nessa parte Que eu parei o vídeo Quero matar aquele bicho ali Eita Travada tensa Abre a porta 1 2 3 Ah não Tem que deixar ele abrir a porta Porque daí ele A gente entra lá E pega uns bagas Não Porque Merda A gente não vai conseguir pegar Alguns Itens